Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Bom galera, olha só, o Alpha foi dormir bem. Quando acordou, o Alpha ainda tinha base, porém tava cheio de base, né galera? O Alpha tinha uma base, mas não era só uma, né Tropa? Olha só o tanto de base, galera. Tá cheio de base aqui perto da base do Alpha. Ó a bomba, Ben. Vai aqui. Oi Platininha, vai acordar na praia, Ben. Já vai acordar aquele barulhinho da água insano, né? Ó o nome do cara, Tropa. Eu não faço ideia como que eles fazem pra colocar esses nomes muito escrotos. Esses nomes aí bem esquisitos. Ó a bomba. Vamos lá, ó o tiro na cabeça. 34? Achava que arrancava mais a SMG, né? Mas enfim, 34 tá bom. Eu acho que é porque ele tá pelado, né? Mas se tiver roupa de osso, capacete de osso, alguma coisa, qualquer capacete... Provavelmente vai arrancar nada. Pringue de raidar no bastão, vamos raidar na bomba mesmo. Beleza, provavelmente o Gomeiro tá aqui. Espero que esteja. Tá aqui, beleza? Tem que raidar logo, galera. Beleza, galera. Beleza, foi. Vamos raidar logo. Então, galera, tem que começar a raidar logo, galera. Quando aparece vizinho assim, a dica que eu dou pra vocês, tá bom? Quando vocês acharem um vizinho, qualquer coisa, mesmo que seja uma base de madeira, galera. Já raidar logo essa base. Já raidar logo a base. Não deixa a base lá, galera. Tem mais que você acha que não compensa raidar alguma coisa, porque é uma base muito pequena. Alguém que acabou um conhecedor mais raid, galera. Porque senão depois pode te dar problema... Opa, o loot aqui, bem. Platinovsk escondeu o loot, mas deixou o gabinete ali, bem. Aí não adiantou esconder o loot, Platinovsk. Nossa, mega loot. Meu Deus do céu. Galera, agora nós vamos dominar o servidor, bem. Nossa, agora dominou. Esse aqui vai dominar, quer ver? Aí, ó. Pronto. Agora nós nunca mais vai passar fome no servidor, galera. Agora nós começamos do servidor aí, do começo ao fim aí, galera. E nós não vamos passar fome, porque nós lucramos muito no raid, galera. Muito mesmo. Lucramos muito aí, muito loot. É pra gente poder... Comida, né, galera? Muito útil de comida, né, bem. Pra gente poder se manter aí, do começo ao fim do servidor, né, bem. Porque aqui é o prejuízo, então. Platinovsk. Deixa o alfa do prejuízo, bem. Bom, galera. Então é isso aí, né, galera. Final de semana a gente tá acabando, né, trova. É acabando. Final de semana começando, né, bem. E provavelmente o alfa não vai jogar, né, galera. Final de semana, como eu falava pra vocês, é final de semana eu não jogo, né, tropa. Mas, enfim. Ó, tem mais duas da base aqui, meu Deus do céu. Essas daqui eu não tinha nem visto, tropa. Eu tava indo pra raidar uma outra lá na frente. E passei aqui, ó. Essa aqui já tá porta de ferro, ó. E tem forja queimando. Parece que o Platinovsk tá online. Eu vou lá. Eu acho que eu vou buscar mais bom. Não, eu vou fazer uma torre aqui. Vou raidar por cima. Porque senão ele vai... Se eu não raidar o teto logo, galera. O cara do prazer tá online, tem forja queimando. Então provavelmente tá queimando ferro ali pra poder upar a base, né, galera. É por isso que eu falava pra vocês, galera. Se você viu um jargonzinho verde de madeira ali, alguma coisinha besta. Se você viu um cara lá dentro, o cara jogando, o cara online ali, farmando alguma coisa. Ele já raida logo, galera, porque... Ó, o Platinovsk tá liberado, morreu com a bosta. Respeito ao alfa, velho. Nossa, o Platinovsk vem no bastão. E veio seco, a gente tá online mesmo, galera. É que agora vai ser um problema, galera. Se eu não raidar meio logo aqui, ele vai acabar o pano... Nossa, eu já venho aqui de novo? Vai, tem base aqui. Morreu com a bosta. Ele tem colchão aqui fora, galera. Ele tem cama aqui fora. Será que não é o dono da base? Não, ele é o dono da base, sim. Porque ele tava raidando aqui, ué. Quer dizer, raidando. Ele tava dentro da base antes. Sei lá, muito escroto. Eu acho que ele tem cama dentro da base e fora da base também, né? Aqui a cama dele, achei. Pronto, agora se não tiver cama na base, vai nascer lá do outro lado do mapa, bem. Não nasceu ainda, então provavelmente tá com tempo de cama. Eu acho que... Eu não sei, galera. Eu acho que ele não tem outra cama mais, não. Porque se ele tivesse outra cama, a gente ia nascido já, né? Beleza, já pulando aqui com o planadorzinho, né, bem? Bom, galera, tem muita gente também perguntando. A alfa compensa. Nossa senhora, que dano é esse, meu Deus do céu? Tava com 170, foi pra 139, galera. Meu Deus, uma quedinha velha dessa? Bom, galera, tem muita gente perguntando. Alfa, compensa pegar o planador ainda, galera? Alfa, compensa pegar o planador? Galera, como eu falo muitos vídeos pra vocês e eu sempre falo. Galera, se você gosta do jogo, se você pretende jogar esse jogo por muito tempo, compensa sim, galera. Você vai gastar em torno aí de 110 reais, tá bom? É o dinheiro real. Opa! Ai, meu Deus do céu. Buguei, buguei. Desbuca, Platino, meu Deus do céu. Nossa senhora, essa pistola dele é bruta, hein? Platino, querê você, bem? Ele foi liberado, liberado, meu Deus do céu. O Alfa errou, tira 22. Oi, ó, agora tá com roupa de osso. Ah, agora tá com roupa de osso, tá arrancando 22. Cadê você? Tirei, beada, não morreu com a bosta. Ai, fechou a porta, Platinozki. Ai, eu sabia que ele era dono da base. E eu acho que ele tava com tempo de câmera. Ou ele deu sorte, deu liberação e nasceu aqui perto, né? Mas agora eu achei estranho, galera, porque essa pistolinha dele aí parece que é mais forte do que a SMG, bem? Vamos quebrar aqui no meio mesmo? Aqui na lateral? Se a gente for fazer logo isso, ele vai acabar upando essa parede aqui, galera. Ele upou, já era. Aí não tem como a gente vai dar mais. Porque não tem que... Beleza, até ter liberado ali, morre. Morre, eu ganho a bosta. Platina, respeito o Alfa bem. Oi, bem. Achou que ia viver aí. Achou que ia nascer na cama e o Alfa ia ficar assim, paradinho, só esperando você que eu fazer isso, Platinozki. Oxe, já tem outra cama? Não tem outra cama aqui mais, não? Olha, levei ele. Batina, vai lá, vai, vai, vai. Vem a sua base, já era a sua base, Platinozki. Acabou, sua base já era, você não tem mais gabinete nas bases, você não é mais dono da base, da base Platinozki. Muito obrigado pelo loot. Se tiver loot aqui, eu agradeço muito, tá bom? E não cresça perto da base do Alfa bem. Quer fazer uma base, vai fazer bem longe da base do Alfa bem. Porque se você fizer a base perto da base do Alfa, você vai ser raidado muito fácil e muito rápido bem. Agora nós vamos esperar que você tenha loot aqui, né, galera? Ele tava, como eu falei pra vocês, tava queimando ferro, né, galera? Provavelmente pra poder upar o gabinete, né? É, pra fazer, provavelmente pra poder upar a base, né? E aí depois, Alfa, igual eu sempre falo, galera, upa a base, depois vai aumentando. Problema dele aqui que ele já chegou no servidor já atrasado, né, bem? Ó, eu fiz esse cartão. Ó, chipzinha, pelo menos o chipzinho que não lucrou, né? Vou levar esse aqui também. Essa pistola aqui, eu vou triturar ela, pegar steel. Acho que se não me engano, steel dá três steel só cada pistola dessa, mas compensa, galera, todo jeito compensa. Ó, ele tava queimando o sufuro também, bem. Ele tava farmando, platina, farmador! É, essa pistola eu vou jogar fora, não vai compensar, não. Ó, ele tinha SMG também. E fez o certo, né, tropa? Deixou a SMG pra poder segurar a raid na base, né? O problema é que ele pegou a pistola em vez de pegar a SMG, né, bem? Se tivesse pegado a SMG, provavelmente teria me matado ali, galera, aquela hora. Porque eu buguei, né? Fiquei travado um tempão ali, sem poder se mexer e o cara atirando. Então, é isso que foi de pistola, né, bem? Se fosse a SMG, provavelmente teria me matado, né? Ó, tem outro javãozinho, já vamos aproveitar a raidar também. Aqui eu acho que vou precisar de três bomba-óleo, provavelmente. É, ali, eu tenho três bomba-óleo mesmo, é uma porta de... Vou colocar duas aqui, depois eu volto pra buscar mais uma. Beleza, galera, já voltei aqui com as bombas, faltava uma só, né? Labamba! Galera, cadê o gabinete, meu Deus? Ah, tá aqui. Ah, isso aqui não vai precisar raidar o gabinete, não, eu vou. Tá, tá sem cadeado. Acho que era aqui que era a base dele, galera, era aqui que ele tinha a outra cama, por isso que ele nasceu aqui antes. Nossa, não tem luxo nenhum aqui dentro. Aí ele fez a outra base do lado e foi upando a outra lá, né? Esqueceu essa. Deixou essa de mão, deixou essa pra lá e foi mexer só na outra base, no outro javãozinho, né? Fez a outra base do lado. Ó, o dos platinócios matando de SMG. Lembrando que o servidor já tá aí com 335 corna, galera, já tá aí com 3, 2 dias já o servidor. Já tem gente bem avançada, já, galera, já tem gente no servidor aí com o M4, tá bom? Os caras, se não me engano, derrubou até o L aí de famas e SMG. Fui lá pra tentar atrapalhar os caras, galera, mas era muita gente, então eu não consegui atrapalhar os caras, não consegui pegar luxo, não consegui pegar nada lá, nem mesmo roupa de ferro, essas coisas. Roupa de ferro eu já tenho aprendido, né, galera, na outra conta. E agora também, galera, pra quem não sabe aí, tropa, eu acabei comprando outro celular, né, galera, pra poder jogar, que é o Pocophone X3 Pro, galera, é o celular que eu comprei aí, tá bom? Então agora o Alfa manda eu montar o computador, né, galera, pra poder jogar, e aí depois agora eu comprei esse outro celular, tá bom? O celular Android, tropa. É um celular Xiaomi, né, galera, Pocophone X3 Pro. Um celular muito bom aí, galera, como eu tinha falado pra vocês, né, do Samsung A71, são dois celulares, galera. O A71 e esse Pocophone X3 Pro, Pocophone X3 Pro, é os dois celulares, galera, aí que o jogo não sai, tá bom? Então, pra quem tá perguntando aí, às vezes vai comprar um celular ou vai, sei lá, vai comprar, vai trocar de aparelho, galera, que é pra poder parar de ficar saindo do jogo, né, que é parar de ficar passando raiva. Deixa eu quebrar o nosso gabinete, não vai fazer muito barulho. Aba, aba! Então, galera, pra quem tava perguntando, né, tá querendo trocar de aparelho, trocar de celular, e tá perguntando qual o celular que roda bem, que roda ali no leste, sem ficar saindo do jogo sozinho, né, galera, sem escutar. Então, galera, esse celular que eu comprei, galera, como eu tinha falado pra vocês, o Pocophone X3 Pro, é um celular que não fecha o jogo, tá bom? Aguenta muita bateria. E também, agora, esse Pocophone X3 Pro, galera, que foi o que eu comprei agora. O celular também não fecha o jogo, galera, ele simplesmente não fecha o jogo e também não descarrega tão fácil a bateria, bem. É um celular muito bom, galera, muito bom mesmo. Enfim, galera, são celulares aí de 6GB de RAM, tá bom? Aqui, galera, eu vou acabar guardando o luxo aqui agora também, né? A gente vai guardar o luxo agora aqui, galera, pra poder fechar a base, né, bem? Então, é isso que eu sempre faço, galera, ó, aqui fica o luxo dentro da base, o luxo principal da base, da tropa escondida. Na verdade, todo o luxo da base fica aqui, galera, nenhum luxo fica aqui fora da base, tá bom? Esse luxo que tá aqui agora, é porque tá queimando, mas daqui eu já vou correndo levar tudo lá pra dentro. Agora, como eu já vou sair do jogo, porque final de semana começou, né, bem, o que o Alpha vai fazer? Vou jogar esse luxo tudo lá pra dentro, é bem, vou esconder todo o luxo, ó, aqui vai ficar sem nada. Não, aqui eu vou colocar esse machado de ferro aqui, né, pra quem enraidar vai pegar uns machadinhos de ferro, né? Beleza, isso aqui eu já vou deixar tudo aqui dentro. Então é isso, galera, quem vir enraidar é isso aqui, galera, é isso que os caras já vão conseguir pegar dentro da base, né, vai ser só aquele luxo lá, machado de pedra, ou SMG, às vezes, pistola, revólver, 38, né, bem, então vai ser isso aí, galera, roupa de couro, roupa de osso. Então aqui, ó, o luxo que eu deixo tudo aqui dentro, né, depois, quando eu vou sair do jogo, eu simplesmente guardo tudo, bem, não deixo nada ali dentro da base, né, deixo tudo escondido, tá bom? Aqui ainda tá de ferro, galera, mas eu já vou upar daqui a pouquinho pra Steel, tá bom? É, porque tem Steel já queimando ali, vou deixar, esperar terminar de queimar o Steel, e assim terminar de queimar, bem, já vou upar o resto da base pelo gabinete, tá bom? Então vai ficar full Steel a base aí, upada pelo gabinete. Pra quem não sabe, galera, essa base full Steel, tá, eu tenho aí o modelo dessa base, o tutorial dela pra vocês, e pra quem não assistiu ainda, assiste o vídeo aí, tá bom? É uma base muito pequena, galera, muito legal, uma base ótima pra você jogar solo, pra você jogar em duo, pra você jogar em squad, tá bom? Então ela gasta aí em torno de 28 a 30 de Steel, galera. Então é isso, galera, bom final de semana pra todo mundo aí, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo junto, valeu e tchau, obrigado, fui!